A crítica na TV. Moradores do São Jorge desistem de esperar a ajuda da defesa civil e constroem, eles mesmos, pontes no bairro invadido pela enchente. No Presidente Vargas, população fecha uma das principais avenidas da cidade para pedir ajuda da Prefeitura. Você vai ver também, Ministério Público de Contas do Estado investiga a nomeação do Quinteto Fantástico e pode até pedir a exoneração dos cinco. O policial militar acusado de matar a mulher alega ter problemas psicológicos e diz que já tinha até pedido ajuda da corporação. E ainda, sangue amazonense em Londres, vamos conhecer um pouco mais da história do nosso campeão, Sandro Viana. Agora, no Acrítica na TV. Boa noite. Os moradores do São Jorge, atingidos pela cheia, resolveram agir por conta própria. Sem a ajuda prometida pelas autoridades, eles construíram uma ponte na rua principal do bairro. O Humberto de Campos, o igarapé dos franceses, transbordou e deixou as famílias ilhadas. Cansados de esperar, os moradores contribuíram com uma ajuda de 100 reais cada para a construção de uma passarela. Na semana passada, o Acrítica na TV mostrou que a população de outro ponto do São Jorge fez um protesto por não ter recebido madeira da defesa civil. Nossas crianças não estão até em possibilidade de ir para o colégio, porque não tem nem condições. Tem moradores que não tem nem condições de entrar em casa. Keitiane tem medo de deixar a filha andar sozinha. Se eu carrego essa criança dentro d'água, quem vai me ajudar com ela? Nesta segunda-feira, o Rio Negro atingiu o nível de 29 metros e 49 centímetros. No atual ritmo de subida, falta uma semana para ser igualada a cota de 2009, a maior já registrada, com 29 metros e 77 centímetros. Apesar da velocidade da enchente, as famílias ainda estão sendo cadastradas. Esses dias a gente fez um planejamento e mais pessoas precisaram. A gente precisa ter o quantitativo disso, né? Apesar de ser emergencial, eu preciso. O Rio Negro sobe 4 centímetros por dia. Mesmo com o risco de terem as casas inundadas, esses moradores não querem sair. Pelo menos 18 mil pessoas já foram afetadas pela cheia, somente na capital. Este aposentado gastou mais de 400 reais para proteger os móveis. Eu vou mostrar para vocês como está aqui, ó. Então tem que levantar para não perder o pouco que tem, né? A inundação também começa a preocupar em outras áreas da cidade. Neste acesso, embaixo da Avenida Constantino Nery, ao lado do Parque dos Bilhares, os condutores são obrigados a reduzir a velocidade. A água poluída do Igarapé subiu para a rua pela galeria. Tem que passar por essa água aqui, que na verdade é um esgoto céu aberto, né? Segundo este especialista em planejamento urbano, com a previsão de que a cota do Rio Negro chegue a 30 metros, algumas casas atingidas estão sujeitas até a desabamento. Isso vai trazer maiores transtornos do que estava se esperando. É um risco maior para a condição de vida dessas pessoas ali nesses locais. A Defesa Civil informou a nossa produção que dentro do programa de ajuda às famílias, os moradores da rua Humberto de Campos receberam um kit assistencial da prefeitura, que inclui madeira para construção de pontes. Já os moradores do Presidente Vargas, na Zona Oeste, fizeram hoje uma manifestação para pedir socorro da prefeitura. O grupo, prejudicado pela enchente, fechou uma das principais avenidas da cidade. Um grande congestionamento se formou logo pela manhã na Constantino Nery, por causa da manifestação dos moradores do bairro Presidente Vargas. Quem passou na avenida precisou de muita paciência. Nós tivemos que pegar por dentro da boa sorte para sair aqui, porque por lá está parado o trânsito. Os manifestantes chegaram a tocar fogo em alguns móveis. A reclamação era de que as casas estavam alagadas e eles ainda não tinham recebido nenhuma assistência dos órgãos públicos. Estamos cansados de sofrer. Todo ano é saúde, todo ano o pessoal sofre aqui. O Presidente Vargas é esquecido pelo órgão público. A polícia militar teve de montar uma barreira para impedir a invasão da avenida. Para contornar a situação, funcionários da Secretaria de Assistência Social do município foram fazer o cadastro das famílias atingidas pela enchente. Elas devem receber também o auxílio financeiro. A partir de amanhã, o prefeito amazonino Mendes estará lançando um programa. Não é um programa, é um auxílio financeiro para essas famílias, para que elas possam, de alguma forma, de acordo com as suas necessidades, amenizar a situação nesse momento. E os igarapés que cortam a cidade transbordaram. Com isso, o lixo que é jogado neles começa a aparecer. A sujeira é tão grande que foi preciso uma mega operação para fazer a limpeza. É tanto lixo que quase não dá para ver o leito do igarapé que passa pelo bairro de São Jorge, na zona oeste da cidade. São garrafas, sacolas, plásticas, embalagens de produtos de limpeza e até animais mortos. Se a população também ajudasse, não estaria também essa calamidade como que está, né? Nem para ir para entrar na cidade. Mas todo esse lixo foi jogado pelos próprios moradores. E com a subida das águas, ele fica mais evidente. Não custa nada, né? Chegar, amarrar o lixo e botar aqui na frente, na lixeira, né? Falta de educação? Muita, mas a dona de casa. Para limpar toda essa sujeira dos igarapés, a Defesa Civil do Estado mobilizou cerca de 250 pessoas. E além do São Jorge, a operação vai envolver os bairros da Raiz, Betânia, Glória, São Raimundo e Centro. Nós temos um procedimento de limpeza pública executado pela Prefeitura, né? Só que a quantidade, a demanda aumentou para eles e não estão dando conta e o governo do Estado está entrando agora com suporte de apoio. E a subida das águas ameaça a produção de tijolos. As olarias, as margens dos rios podem parar a qualquer momento. Os especialistas ainda não sabem dizer quanto, mas é certo que o preço do material de construção vai aumentar. Instaladas as margens do Rio Negro, cerca de 40 fábricas de cerâmica e tijolos de Iranduba e Manacapuru estão sendo prejudicadas pela cheia. A água já invadiu o prédio do escritório desta olaria e compromete metade da produção. Só aqui nesta olaria, esses dois fornos já foram desativados. A água do Rio Negro ainda não chegou aqui na superfície, mas já alagou as galerias que ficam por baixo dos fornos, prejudicando a queima dos tijolos. O empresário Antônio da Mata teme que os estragos de 2009 se repitam. Tivemos vários prejuízos, inclusive perdemos no período três fornos, perdemos também um secador. Então, quer dizer, tivemos um prejuízo muito grande em 2009. E ao longo desses anos, aí 2010, 2011, a gente vem tentando se recuperar. Com a produção reduzida, o prejuízo pode chegar a 2 milhões de reais para o setor. Se o rio continuar subindo, como está previsto, 100% da produção pode ser afetada. E mais de 6 mil funcionários podem ficar sem trabalho. Para evitar que eles sejam prejudicados, a Associação dos Ceramistas fez um acordo com o Ministério do Trabalho. Para nós não demitirmos e sim pegar esse pessoal que a gente não possa estar utilizando na fábrica quer levar para a sala de aula, fazer curso de qualificação, aproveitando um programa de governo em nível federal. Quanto ao reajuste no preço do tijolo, os empresários afirmam que não terão como evitar. Vai ter uma situação aí de mercado, né? Entre procura e demanda. Se a procura for maior do que a demanda, deve haver alguns reajustes, até mesmo por necessidade, né? Para as empresas se restabelecerem. O governador Omar Aziz determinou a abertura de um inquérito administrativo para apurar as nomeações do Quinteto Fantástico. Os responsáveis por essa investigação são a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público do Estado e a Procuradoria Geral do Estado. É, mas o Ministério Público de Contas disse que também vai investigar essa suposta fraude. Esta procuradora do Ministério Público de Contas vai assumir as investigações. Em 2009, ela examinou o edital do concurso e verificou que não existia nenhum problema com as regras da seleção. Emitimos um parecer favorável, que fizeram as modificações à legalidade desse edital. Então, esse edital foi a prévia do concurso. O edital do concurso para delegado de Polícia Civil estabelecia que apenas os 300 primeiros candidatos classificados depois das provas objetivas teriam as provas discursivas corrigidas. Mas não foi o que aconteceu com os iluminados. Tomás Vasconcelos, que ficou na colocação 395. Indra Celane Leal, que ocupou a posição 635. Laura Câmara, a de 667. Gaio Nunes, o colocado 897. E Herbert Lopes, o 1011, ganharam na justiça o direito dessa correção. A própria juíza que tomou essa decisão pediu a extinção do processo ao ver que os candidatos não tinham nota suficiente. Mesmo assim, eles conseguiram a vaga. O Ministério Público de Contas já recebeu uma denúncia sobre a nomeação de candidatos que participaram do concurso de delegado em 2009. Nos próximos dias, o delegado-geral Mário César Nunes vai ser notificado. Depois disso, ele terá 15 dias para prestar esclarecimentos ao órgão. Dependendo do resultado da investigação, o Tribunal de Contas do Estado pode recomendar o cancelamento da nomeação do Quinteto Fantástico. O procurador-chefe do Ministério Público de Contas vai investigar se as nomeações desses delegados passaram pela avaliação do TCE como determina a lei. Se isso não aconteceu, as nomeações podem ser revogadas. A competência para dizer se uma admissão é legal ou ilegal, ela é única e exclusiva dos Tribunais de Contas. Depois de uma reunião com a Cúpula da Segurança Pública do Amazonas, Omar Aziz anunciou a abertura de uma sindicância para o caso. Mas disse que, por enquanto, essa será a única atitude dele. Eu não posso tomar por ofício, eu não posso agora exonerar essas pessoas sem primeiro fazer esse inquérito administrativo. Tem que parecer da Procuradoria Geral do Estado, tem que parecer da Casa Civil, não é só o delegado. Tá certo? Nós temos que ver todos os erros que foram cometidos. Pois é, o governador falou aí num parecer da Procuradoria Geral do Estado que garantiria a nomeação do Quinteto. A equipe de Acrítica teve acesso a esse documento e a alguns outros e descobriu justamente o contrário. A própria PGE não era favorável à nomeação desse grupo. Essa reportagem exclusiva você confere amanhã na edição do Jornal Acrítica. O cabo da Polícia Militar foi preso em flagrante depois de matar a ex-mulher com dois tiros no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. O policial alega que tem problemas psicológicos e que já tinha pedido ajuda da corporação. Elimar Alves, de 39 anos, foi encontrada morta em casa com dois tiros nas costas neste domingo. O ex-marido dela, cabo da PM, Lindenberg Margalhães, confessou o crime e se entregou no batalhão de guarda da PM, onde vai aguardar julgamento por homicídio. O casal estava separado há um ano e tinha quatro filhos. A família da vítima não quis gravar entrevistas, mas afirma que Elimar sofria ameaças do ex-marido há bastante tempo e já teria, inclusive, registrado várias ocorrências contra ele. Eles também afirmam que o policial tinha um comportamento agressivo e já tinha sido internado por distúrbios psicológicos. A assessoria de comunicação da PM confirma que o policial informou os problemas psicológicos ao comandante da patrulha na última sexta-feira, dois dias antes do crime. Se tem alguma prescrição médica nele no hospital, na nossa clínica, não chegou ao nosso conhecimento até o momento. Pode ser que tenha ou não. E a polícia apreendeu hoje à tarde materiais de clínicas suspeitas de fazer aborto dos médicos Durval Herculano e Antônio Cabed, denunciados aqui na TV A Crítica. A repórter Mariana Paraguaçu tem as informações. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, dois em residências e três em clínicas dos médicos Durval Herculano de Almeida e Antônio Cabed Lopes, acusados de praticar aborto aqui em Manaus. A polícia apreendeu seis cilindros de oxigênio como esse, que comprovam que os locais eram utilizados para a realização de cirurgias. Tinha um local específico, que é a clínica na Alvorada 1, do então doutor Durval. Lá nós encontramos um arquivo bem completo, com muitos atestados, receitas médicas, blocos de receituário que é bem específico para analgésicos. Foi tudo apreendido para que possa seguir junto com o processo. O material vai ser periciado e deve ajudar nas investigações. Um dos médicos, Durval Herculano, continua foragido. Mariana Paraguaçu, para o A Crítica na TV. Quase dois meses depois de instalada, a CPI da água finalmente começou a trabalhar. Hoje a comissão se reuniu com os técnicos e começou a visitar as áreas que sofrem com os problemas no abastecimento. A reunião foi rápida, durou menos de uma hora. E segundo o presidente da comissão parlamentar de inquérito, foi apenas para informar aos técnicos que tipo de levantamento precisa ser feito para dar andamento à CPI. A partir de hoje, eles vão começar a fazer auditoria na própria empresa Águas do Amazonas. Então nós vamos conversar com eles, instruí-los, como nós queremos ser feita essa auditoria. O vereador anunciou que as investigações serão conduzidas em fases. A primeira vai tratar da privatização da COSAMA. A segunda, da repactuação. E a terceira, do atual problema do abastecimento. Os auditores, que vão custar aos cofres públicos cerca de 20 mil reais por mês cada um, começam agora a estudar os documentos enviados pela Águas do Amazonas e Arçã. É a necessidade de se avaliar melhor, em pormenores, quais são os ídolos do contrato de gestão que têm que ser avaliados. Na verdade, precisamos fazer uma análise técnica e não apenas visual. A expectativa é de que as audiências comecem já na semana que vem. E a CPI tem até o dia 12 de junho para entregar o relatório final. Ao menos 20 nomes já foram citados para prestar depoimentos à CPI da Água. Estes requerimentos devem ser votados até quarta-feira, quando vai dar para saber, de fato, quem terá de comparecer à Câmara Municipal de Manaus. E hoje tomaram posse o presidente e a corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A repórter Téa Morel tem os detalhes. Para que a posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Flávio Pascarelli, da nova vice-presidente Socorro Guedes fosse possível, a ex-presidente do TRE, Graça Figueiredo, teve de renunciar antes do tempo. Ela poderia ficar no mandato até julho, mas achou melhor até por conta das eleições de 2012. O novo presidente do TRE, Flávio Pascarelli, informou sobre alguns desafios que ele vai ter este ano. Só para as eleições, ele vai administrar um orçamento de cerca de 8 milhões de reais. E lembrou também que pelo menos 23 zonas estão sem juízes eleitorais. Um problema que ele vai ter que resolver até o fim do pleito. Além disso, amanhã ele disse que vai visitar os postos de atendimento do TRE, onde estão sendo feitas a retirada do título de eleitor. Hoje o TRE registrou grandes filas e amanhã ele deve comparecer junto aos eleitores. Téa Morel, para o Acrítica na TV. Pois é, e termina depois de amanhã o prazo para o eleitor se regularizar. E como o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, as filas estão enormes nos postos de atendimento do TRE. Até quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai ter muito trabalho. A previsão é que sejam expedidos 12 mil títulos de eleitor nesse período. Muita gente só procurou agora o TRE para regularizar a situação eleitoral. Esta estudante de 16 anos enfrentou mais de 5 horas de fila para ter o documento. Mas com certeza vale a pena, porque eu vou exercer um direito que é meu de cidadão. Um dos postos alternativos do TRE, que funciona no Clube do Trabalhador no Aleixo, o movimento era menor. Aqui o atendimento só é feito de manhã, o que ajudou a dona Francisca, de 72 anos, a tirar o título. E ela nem é obrigada a votar. É importante a gente votar para uma pessoa, para ajudar a gente. E quem quiser tirar o título de eleitor, precisa apenas um documento oficial com foto e comprovante de residência. Os homens também devem apresentar certificado de reservista. Depois dos eleitores, o TRE vai se concentrar no registro dos candidatos. Nós temos a primeira etapa com o listamento dos eleitores. A próxima etapa seria o listamento dos candidatos. Essa etapa começa agora em junho, vai até o final de junho e concluir início de julho. Um amazonense que está de malas prontas para Londres tem uma história bem diferente no atletismo. Ele começou no esporte tarde demais. E quem pensou que a carreira dele terminaria cedo se enganou. Com vocês, o curioso caso de Sandro Viana. 35 anos. Muitos não acreditavam que nessa idade o Sandro Viana ainda seria um atleta de alto rendimento. Mas ele segue entre os melhores velocistas do país. Como no filme, o curioso caso de Benjamin Button, que conta a história de um homem que nasceu velho e com o passar dos anos foi ficando mais jovem. Olhe para você. Está perfeito. Sandro também. E pronto para dar trabalho aos outros competidores na segunda Olimpíada da carreira. Esse é o ponto fundamental. O atleta é querer e está motivado. E quando o atleta está dessa maneira, não tem idade. Aí todo mundo fala, ah, o Sandro está com 35 anos. Não importa que esteja com 35 anos, mas ele está com a motivação do moleque de 20. Sandro Viana era corretor de móveis em Manaus. Um belo dia, assistiu a uma prova e se impressionou com o velocista Claudinei Quirino. Então ele decidiu que também queria correr. Vendeu tudo o que tinha para investir no treinamento. Ele já tinha 24 anos e começou a treinar com crianças de 12, 13. Mas chegou onde queria. São apenas 10 anos de carreira. Justamente por isso, a sede por uma medalha olímpica é tão grande. E se depender do desempenho, o velocista vai longe. Sandro, junto com a equipe do revezamento 4 por 100, já conquistou dois ouros. Um nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e outro no PAN de Guadalajara. É ouro, é ouro para o Brasil no atletismo. Ele também briga por uma medalha individual nos 200 metros. Por isso, o treino para as Olimpíadas começou nos primeiros dias de 2012. Mas nem tudo é correria. A estratégia é sair daqui direto para fazer a recuperação. Que é fisioterapia com alimentação, muito líquido. E descanso o máximo possível de pernas, principalmente. Muita gente diz que por causa da idade, esta é a última competição de Sandro. Será? Se eu continuo buscando crescimento, não tem por que eu pensar em uma aposentadoria mais perto ou mais longe. Então o foco agora é, enquanto tem um rendimento de alto nível, é aproveitar esse rendimento dentro das pistas, fazendo grandes resultados e conquistando grandes medalhas. E o prêmio olímpico desta semana é uma camisa autografada pelo nadador Leonardo de Deus. Para concorrer, acesse no Facebook a página TV Acrítica Oficial. O Fast é o primeiro finalista do segundo turno do Amazonense. A vaga foi garantida nos pênaltis. A pequena Evelyn torceu o quanto pôde. Mas em campo, o Fast e o Rio Negro fizeram um jogo com poucas oportunidades de gol. O Fast teve a melhor chance. Teve briga dentro de campo. Fora de campo. Mas terminou tudo no 0 a 0. Na disputa dos pênaltis, das três primeiras cobranças, o Rio Negro só acertou uma. O Fast marcou em todas e garantiu a primeira vaga na final do segundo turno. O outro finalista sai do jogo entre São Raimundo e Iranduba na quarta-feira. E essa edição do Acrítica na TV termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. E essa edição do Acrítica no finalista 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 do